Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala galera, isso tá começando mais um Fui Verde Graça Por que, Natália? Porque de graça é mais gostoso! Por que, Natália? Porque de graça é mais gostoso! Por que, meu diretor? Porque de graça é mais gostoso! Que animação! Meu diretor hoje tá meio mal, tá meio doente Mas, vamos que vamos Hoje vamos falar do filme Permanência Não é isso, Natália? Um filme muito bom Um filme nacional, um filme autoral E um filme pernambucano É isso aí, coisa que a gente não lê muito hoje em dia É, vamos lá A direção do filme é de Leonardo Laca Que é um diretor estreante Ele também é de Pernambuco, é de Recife E tinha feito antes Tinha sido preparador de elenco de um filme também de Pernambuco O Som ao Redor Que foi muito elogiado também por todos Há uns dois anos atrás E outra coisa que a gente pode falar do filme também Que foi o filme vencedor do Festival de Cinema de Pernambuco esse ano E temos também no elenco o Irandir Santos Uma galera bem nova aí É, que a maioria desconhecida Mas é O Irandir Santos é o mais famoso Que fez Tropa de Elite 2 Que foi o Marcelo Freixo no filme Ainda temos também Rita Carelli Silvio Restif Laila Paz E Genésio Barros Que são atores estreantes, né? Não, esse Genésio Barros aí Ele só não é tipo conhecidão Mas ele é já experiente Ah, então tá Genésio Barros então é um ator mais conhecido Silvio Genésio Barros De Nelson Rodrigues Lembrou? Lembrou Porque a história é tipo familiar Entendeu? Ah sim, muito bem Então É um fotógrafo que ele mora em Pernambuco Então fora do oeste, né? Rio de São Paulo Ele consegue pela primeira vez Uma exposição em São Paulo É Ele é um final de semana Ele vem pra São Paulo Só que ele não tem onde ficar E aí ele fica na casa da ex-namorada dele Não é isso, Quintino? É isso aí Ex-namorada dele Mas a ex-namorada dele já tá casada Com outro homem Isso É E aí ele fica na casa dela Só que As coisas não se saíram como ele pensava É, pois é A história é mais ou menos isso que a Natália falou A gente pode destacar algumas coisas dessa história Sim Por exemplo Uma narrativa minimalista Gostou da palavra? Minimalista Sim, gostei Uma narrativa minimalista com poucos diálogos A gente comentou isso depois que a gente fez o filme Porque o filme não tem quase diálogo Não tem quase diálogo É muita expressão dos atores Isso E assim, podemos falar também Que o filme tem um tom triste Muito triste Melancólico E dos personagens principais Que é o Irandir Que é o Ivo E a Rita Que é a Rita também Que o personagem e o ator tem o mesmo nome Ah é? Ah, que legal Então, é a Rita É, a gente pode destacar também que o filme é bem realista É Lembrando às vezes também um pouco alguns documentários, né? É Uma coisa que você falou também que eu lembrei agora É que a câmera não tem muito Ela não é muito dinâmica É, não é É bem fixa Bem fixa E outra coisa Outra coisa que a gente pode destacar também É que o filme gira muito mais Gira não Mas a gente pode A atuação é muito mais no olhar dos personagens Do que em qualquer diálogo do filme Qualquer diálogo do filme É porque na verdade Durante todo o filme Você consegue perceber O desconforto, sabe? Isso Dos personagens por estarem juntos, entendeu? Porque a história entre o Ivo e a Rita Não acabou, assim vamos dizer Não tá resolvido Então ele fica muito desconfortável na presença dela E ela também Então ele se gosta Ainda tem o novo amor dela Então é uma situação muito constrangedora o tempo todo E que é expressada muito bem no olhar dos personagens, né? Isso É o que você falou Parece que a situação de todos no filme são muito mal É, muito mal resolvida Também uma coisa que acho que se deve destacar É a questão do preconceito com o do nordestino, né? A gente vê em uma cena específica Que é a cena da curadora da exposição Conversando com o Ivo E ela sendo um pouco preconceituosa Com relação às pessoas do nordeste Sim, sim Por exemplo Foi na conversa mesmo Quando ela diz que Ela pergunta E como é a Cidade Maravilhosa? Aí ele fala Qual? Rio de Janeiro? Aí ela fala Não, Pernambuco É a questão do Rio Do Recife Ela falou Que foi passar carnaval No Recife Velho Aí ele falou Não, Recife Antigo É, Recife Antigo Então vamos um pouco agora Para as técnicas do filme Sim Direção Eu gostei Eu coloquei aqui Que o filme é um filme bem autoral, né? É um filme bem direto mesmo Bem a... Bem orgânico Eu gosto dessa palavra Orgânico Boa Natália orgânica Sempre Natália orgânica A gente falou um pouco também dos enquadramentos Os enquadramentos bem simples do filme Simples A câmera bem fixa, né? Parecia que o diretor queria se distanciar dos personagens Sim A câmera era aquela câmera parada Não tinha muito movimento de câmera Não Cenas longas E aí, cenas longas Quer dizer, cenas bem longas Quase sem diálogo Quase sem diálogo E eu queria destacar A necessidade da mulher Tendeu o telefone pelado Ah é, nós temos uma cena no filme Em que ela desnecessária Total Quer dizer, mais ou menos desnecessária Para mim é uma coisa desnecessária Não, para você Tá bom Era uma cena desnecessária Desnecessária porque O filme vinha de uma cena Que não tinha nada a ver Com essa cena da menina Atendendo o telefone pelada Pelada, gente E colocaram essa cena no filme Por que, Natália? Eu não sei Tá, mas voltando aqui Fotografia e direção de arte É, eu gostei também Da fotografia e direção de arte Eu gostei muito Eu botei, eu destaquei aqui Que eles utilizam cores frias E neutras Assim, é o filme É isso mesmo, né? Que dá o tom melancólico do filme Isso aí E a trilha sonora Que você também tinha falado comigo É, assim Não tem trilha sonora quase É tipo assim Toda música que tem no filme É instrumental Você não tem letra na música Entendeu? Que fica, faz o filme Fica bem mais realista, né? Até em um tom documental Mais documental mesmo Me lembro muito Eduardo Coutinho É Também Um pouco de Eduardo Coutinho No filme de Permanência É isso aí É, que mais? Acabou E qual que a gente vai dar para o filme? Eu vou dar uma pipoca É, qual é a gente? Média Boa Não, média Super Boa Não Super Pequena Média Super Pequena Média Grande Super Isso Eu dou uma grande Tá, então vamos para o filme de pipoca grande Grande Filme nacional ganhando pipoca grande E não é uma comédia Não é comédia É um drama E não é filme de violência Também Então é isso, carregada Interaja conosco, mandando um vídeo para a gente tvunicarioca.edu.br tvunicarioca.edu.br É isso aí É isso aí, galera Até a próxima O canal do YouTube Ah é, temos o canal do YouTube também Curtam o canal TV Unicarioca TV Unicarioca TV Unicarioca E é isso aí E é isso Tchau, tchau Até a próxima Tchau